Santigranião Olha pra frente, pra frente, segura Santigranião Olha pra frente, pra frente, segura Santigranião E essa é a nossa música dos governos Pra todos os assassinos aqui presentes E eu devo Água que passarinho não bebe Que tumbarão não vai E eu preciso Água que termine a seguinte Tem nome de água azeite Aí Simbora, simbora, bebê Simbora pro mar Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Simbora, bebê Simbora pro mar Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora E eu devo Água que passarinho não bebe Que tumbarão não vai E eu devo Água que passarinho não bebe Que tumbarão não vai Na Gaita, Jaibe Simbora, bebê Simbora, bebê